Este 27 de março é o dia mundial do teatro e apesar de ser uma segunda-feira, a data não passou em branco em verde. Houve a encenação de uma peça infantil no Teatro Municipal Capitólio e a reportagem do J6 esteve lá para mostrar que desde muito cedo as crianças devem ser estimuladas a apreciar essa arte. A peça busca fazer com que as crianças se reconheçam nas personagens. Ela trabalha valores ideais para as crianças em idade escolar, falando sobre tolerância e solidariedade, ressaltando acima de tudo o valor de uma verdadeira amizade. Nós comemoramos o dia do teatro, estamos transformando a cultura de Varginha como um sinônimo de transformação e levar o teatro para essas crianças é muito importante por ser o dia mundial do teatro. E a Casa da Cultura não poderia deixar passar essa data em branco. Que bom que a gente tem um dia específico para poder dar aplauso nessa galera que rala pra caramba, que faz as coisas por amor muitas vezes, né? E que ótimo que em Varginha, aqui no Sul de Minas, a gente já tem um centro de arte que está formando atores não só aqui para ir embora também, que já está trabalhando fora, fazendo filme, fazendo teatro, fazendo outras novelas, inclusive, fora daqui. A gente fica muito orgulhoso de fazer parte disso. Mamãe, mamãe, deixa eu me arrepender! A peça é de autoria da escritora e dramaturga brasileira Maria Clara Machado. Nessa apresentação, foi adaptada pela atriz Marina Asi, que também dirigiu os atores, alunos da sua agência.